Let's go! Caralho, eu tô muito feliz, mano! Vida! Acabei de anunciar, velho. Tá lá no Twitter, você viu, velho? É, aponta o dedão, aponta atrás. Eu sou um bom... Tá gostando, né, de botar o dedão atrás. Mano, mira como pega esse coisão, mano. É muito bom, mano. Mano, e se relaxa tanto? Que pensará quando se recuesta na silla da Lapa, mano? O que vocês estão fazendo? Apa, justo estávamos falando de ti. Quando se recuesta na silla, o que você está pensando? Ah, então você quer saber o segredo. Opa! Vamos lá! Chegou a hora do tutorial, é bem simples, eu vou ensinar pra vocês. Começa com o dedão, depois ponta, depois trás, depois ponta, depois dedão. Simples, fácil, se liga. Dedão, ponta, trás. Ponta, dedão. O segredo é você ir aumentando a velocidade. Então, dedão, ponta atrás, ponta, dedão, ponta atrás, ponta, dedão, ponta atrás, ponta, dedão, ponta atrás, ponta, dedão. E aí vai! É isso! Ah, já tinha vazado, né, seus safados? Eu estou na Leviatã! Agora eu sou o criador de conteúdo da Leviatã, beleza? Gostaria de dizer que, cara, estou muito, 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 muito feliz de poder representar essa org que, cara, é gigantesca. Tem o nosso Aspinha lá, cara, tem o Aspinha, o melhor jogador do mundo, e eu estou representando a mesma org que ele. Então, é um prazer estar representando, estar vestindo o manto da Levianeta. E a partir de agora, eu estarei fazendo esse L aqui, esse L aqui, da Levianeta. Bora que bora! E ainda quero falar mais, tá? Quero falar mais! Eu fechei aqui o contrato, quando eu assinei com a Leviatã, foi na sexta-feira, antes do jogo da Sentinels, que o jogo foi no sábado. O que aconteceu de lá pra cá? Leviatã está 3-1, ganho de todo mundo, tá? Vamos para as cabeças! É Levianeta campeã do Américas! Let's go! Let's go! Deixa eu voltar a tela aqui... Cadê minha câmera? Deixa eu compartilhar agora no Twitter. Curtiram o chat? Curtiram? Ah, é Judas! É mais um Judas! No cenário! Let's go! Caralho, eu estou muito feliz, mano! Tocada já tinha... Bida! Acabei de anunciar, velho. Tá lá no Twitter, você viu, velho? É, aponta o dedão, aponta o outro. Eu sou um bom... Tá gostando, né? De botar o dedão atrás. Eu sou um bom criador de conteúdo de pandeiro? Muito. Toco bem pandeiro, chat? Criador de conteúdo de pandeiro, velho. Não pode dar mais a baixa do furo, se o aspas é verdade. Não pode, é proibida. Mano, a galera não se tocou. Desde que eu avisei pro Bida, que eu tinha fechado, aqui na live, eu fico falando pra ele, Bida, deleta aquela bind. Bida, deleta aquela bind. Porque, mano, eu não queria aquela bind, tá ligado? E eu fiz uma bind nova com o Yacht. Meu Deus. Quer deixar mais um tempinho aí, pra você falar dos anúncios e tal, ou quer que eu bote a bind nova já? Pode botar a bind, bota a bind nova aí. A reflexão é a seguinte, o cara tá na tua casa com a pistola na mão, tá ligado? Ela falou assim, irmão... É a do Belk. Irmão, ou tu vai me mamar, ou... Meu irmão, eu vou te passar, tu vai virar presunto, tá ligado? Cadê o nome? Tu vai preferir mamar bem durante três minutos, ou mamar mal durante quarenta, de mau gosto. Irmão, reflexão, mano, papo reto, sério, sério, eu já ia mamar o cara muito bem, tá ligado? Eu vi essa porra... Mano, eu fiquei pensando, eu já ia... Meu irmão, porra, babado, caralho, a quatro, tá ligado, meu irmão? Posqueado o bagulho aqui, ó, bola, 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 bola dali, cara, 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 meu irmão, eu já ia. Irmão, vou fazer tudo, pai, tá ligado? Papo reto, irmão, é sério, mano, do que ficar quarenta minutos, irmão, tá ligado? Quarenta minutos, filho, com o bagulho na boca, não? Pô, faça um bagulho bem feito. Ô, galera, mano, a galera... Essa tá muito boa, mas tá lenta, é que o jeito que o Belk fala dá os trejeitos pra Bind, né, ficarem boas. Ô, pessoal, qual a camisa mais bonita? Eu, não, Leviathan, galera não entendendo. E eu fiquei metendo o bait da nave, quando apareceu a pistola da nave, alguma coisa, eu ficava, nossa, mano, a nave tá com as roupas, com as skins muito bonitas e tal. Tinha vários bait da nave, eu ficava todo mundo no chat, que eu tinha na nave, tinha na nave. Sim. Pô, velho, chat, tô muito feliz, de verdade, eu nunca representei uma org, né, porque eu fui caster a minha vida toda. E querendo ou não, o Olimpo não é uma org, é um hub de criação de conteúdo, então não tem, não tem, é, não bate um com o outro, tá ligado? Não tem nada a ver. Eu tô entrando como criador e streamer da Leviathan e reserva do Tex. Tão me inscrevendo no VCT Américas, então se precisar de um cipher, de alguma coisa, se o Tex machucar, tá ligado? É... Eu posso jogar, já deixei claro pra eles, tenho visto de trabalho e visto de turismo, se precisar. É, minha função eu faço, mas, eu tô trazendo a sorte, eu digo pra vocês, Leviathan campeã do VCT Américas. Exatamente, acho que vai até rolar agora. Será que você tem o pé quente, mano? Mano, eu tenho o pé quente. Ah, e tem mais novidade. Sábado, vai rolar uma super watch party com churrasco na minha sala pra assistir Leviathan e Crew. Vai ter sorteio de camisa da Leviathan, que eu tô com um monte aqui no armário, que eles me deram. Vai ter convidados especiais, o Bida vai vir, o Leox vai vir, o Niang vai vir, o Xande vai vir, vai vir uma galera, vai ter muita coisa legal, vai ter promoção do prêmio do Tixa, vai ter muita coisa, vai ser o sábado louco pra gente torcer pela Leviathan contra Crew. Leox, o Leox comprou passagem ontem e falou, estou indo, Tixa, está vindo pro meu aniversário. Sábado é meu aniversário, chat. E tem Leviathan e Crew. Eu penso, Mano, vai ser jogão com aniversário. Nossa, eu tô muito feliz, mano, vai se ferrar. Obrigado, Tixinha, por me ensinar a usar o dedão. Ponto atrás, ponta dedão. Aceita Pix. Falar aqui pra vocês também algumas coisas. Uma das ideias da Leviathan, de quando eles conversaram comigo, que eles queriam ter um criador de conteúdo no Brasil e tal. Meu Deus, Zanatos, meu Deus. uma das ideias é aproximar a Leviathan do Brasil. Então, esperem eventos da Leviathan no Brasil, agora que eu tô vestindo essa camisa. Esperem coisas da Leviathan pra deixar quem gosta da marca, quem gosta da Leviathan mais próximos do Brasil. Tá? Então, quem torce pra Leviathan vai ficar muito feliz, vai ter muita coisa legal pra chegar aí. Mano, essa camisa, eu ganhei. Pô, pega a camisa do Game Changers. Eu ganhei várias camisas dessa, né, que é a camisa oficial do time misto, e eu ganhei camisa do Game Changers. Mano, a camisa da Leviathan do Game Changers é maravilhosa, velho. Deixar.